Fala galerinha, bom dia, boa segunda-feira Hoje, segunda-feira, top das galáxias Pessoal, eu tô aqui no interior de São Paulo, viu? Na verdade, tô quase já passando aí pela divisa aí Daqui a pouquinho a gente vai passar ali na divisa do Paraná com São Paulo Eu acabei de passar a entrada aqui de Chavantes Que é uma cidade interior de São Paulo Junto ali com o Paraná e tudo mais Onde tem a famosa represa de Chavantes, né? Imensamente grande E eu vou passar agora aqui pouco Onde tinha um patrimônio, tem ainda, né? Foi vandalizado, que é a Ponte Pênsio de Chavantes Eu acho que só tem três no Brasil E coincidentemente, no sábado Não, na sexta-feira De tarde, quando eu vim do Paraná pra cá Eu passei ali e filmei ela E de madrugada, os vândalos tacaram fogo na ponte Que ela é de madeira É uma ponte histórica Tombada histórica É de 1930 Alguma coisa assim, sabe? É antiga, já passou por diversas revoluções Guerra Serviu pra muita coisa essa ponte Já foi restaurada Reformada Várias vezes E infelizmente O ser humano Incrivelmente Sem proposta nenhum Algo que é um ponto turístico Sem... De graça Você não paga nada É uma ponte só Não tem uma simbologia Religiosa Não tem uma simbologia É... Conotativa De qualquer tipo de... De nada É uma ponte Alguém foi lá e Queimou Ali eu vou mostrar pra lá Eu fui de lá pra cá Viu gente As pessoas estão indo ali ver o... O pedaço queimado Eu fiz o vídeo ali Rapaz Tá aí no canal Um pouquinho antes Alguém foi lá e queimou Eu não vou me estender muito Mas só pra vocês verem Lá de lá do final Lá queimado Tudinho Eu acho que eu vou dar uma filmadinha com o drone Só pra vocês verem E vou emendar junto ali Que tracanagem Viu? O ser humano é foda De graça aqui Viu? Já volto aí Vou filmar o drone Depois eu coloco Viu? 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 Amém. Amém. Bom pessoal, eu fiz aí, vocês viram aí essa parte com o drone e tá muito vento, não dá pra arriscar muito, mexer ali, ainda mais que não tem muita prática. E o pessoal que tá, vai fazer o levantamento, pra conserto, ainda tem fogo lá viu, madeira é um cerne, tá pegando fogo ainda, tem brasa na madeira. E falou que foi pego o rapaz que tacou fogo ali, isso que era um rapaz da cidade aí, um molecote aí, que a polícia prendeu o carro dele porque tava rebaixado, socado no chão e entupido de som né, aqueles carros que fica de noite, madrugada dele, bum, 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 chega a tremer as casas, isso que a polícia prendeu o carro dele porque todo irregular e ele falou que ia fazer uma cagada. Eu vou fazer uma cagada, vocês vão ver, vocês me esperam, veio aí que tacou fogo na ponte. Lamentável né. Bom galerinha, agora é um trecho de estrada e tal, eu não vou pôr a câmera lá fora, eu vou fazer um time lapse pra vocês que ninguém gosta né, aquela rapidinho lá, mas vai ficar legal. Pelo menos vocês aproveitem e conhecem um pouquinho a estrada, beleza? Já volto aí. Tchau. 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 Tchau.